Buenas, buenos dias! Estamos aqui com uma live surpresa e se alguém aparecer aí, eu vou explicar tudo sobre Migueliano. Então, vocês já ouvi que esta semana eu fiz várias lives aí e as chicas se quedaram com dúvida, com dúvida a respeito de Migueliano. Então, se você tem dúvidas de como fazer o de meu curso, aqui vou aproveitar para que vocês possam perguntar tudo o que deseam. Buenos dias, buenos dias para quem está ligando. Buenos dias, buenos dias para quem está ligando. Miren, este aqui é meu relleno base blanca. É um relleno de brigadeiro brasileiro, feito sem leite condensada e sem crema de leite, já? Então, eu estou fazendo uma semana de classes gratuitas e eu vejo que muitas chicas estão com dificuldade de fazer meu relleno. Buenos dias, buenos dias, chicas! Buenos dias, Deus te bendiga! Buenos dias, buenos dias! Esse daí, buenos dias desde Chile, vá dizendo ao país que vocês estão, minha linda, por favor! Miren, esta live aqui não é praticamente de receita, é para eu sacar as dúvidas de vocês. Então, vocês aqui vão perguntar tudo, não? Porque eu vou começar em lunes, dia 31, vou abrir inscrições de meu curso Formação Relenos Firmes Pro. E muitas de vocês me querem dúvida de como a ser meu relleno, como a ser meus rellenos firmes, como assim sem leite condensada? Qual a durabilidade desses rellenos? Eu encontro aqui em meu país os produtos, que produtos eu utilizo. Então, vocês eu vou explicar aqui nesta classe. Hoje é um domingo e hoje estou acendo, estou acendo mi relleno, vou prender o fogo aqui. Estou acendo mi relleno para ser uma torta manhã. Então, vocês já estão descaracterizadas, né? Aqui, sem maquilagem, não estou aqui de cara límpia para responder a vocês as dúvidas que vocês têm, já? Então, vocês vão começar aqui com a primeira dúvida que me serve. Uma tica ayer me enviou assim, professora, e eu estou em Bolívia, e eu estou em Bolívia, queria comprar teu curso, pero eu não sei que ingredientes vá para os rellenos. Será que os ingredientes que você utiliza em tus rellenos firmes para tortas altas, você encontra aqui em Peru? Então, eu respondi, aqui em mi relleno, você vai utilizar leite em polvo, vai utilizar açúcar, açúcar blanca, vai utilizar yemas, vai utilizar margarina. São produtos que você encontra em qualquer lugar do mundo. Buenos dias, chicas, buenos dias para quem está ligando. Não sei dar o ponto ali relleno. Então, e a milhete, e a milhete, e a milhete, assim que você diz? Milinda, me responde aí, você está em curso? Você já acha o curso de rellenos firmes ou tortas artesanais? Me responde aí. E a milhete, chances, me responde. Ela está me dizendo, não sei dar o ponto relleno para se quedar firme. Milinda, me responde aí, me responde aí, por favor, se você está já em mi curso, já me lete chances, já? Me escreve, que eu vou ir a responder, já? Por favor. Chica, se você tem dúvidas aqui de como as mis rellenos, de como és mi curso, o que hai dentro de mi curso, que diferença vai ser em tua vida aprender, ou alguma receita que você queira que eu haga, ou dúvidas de como és la reposteria em Brasil, qualquer coisa, chicas, já? Eu estou aqui hoje, tranquila, para responder aí a ustedes. Estou haciendo mi relleno blanco de base blanco, chocolate blanco, brigadeiro blanco, sim leite condensada e sim crema de leite, já? Então, aqui, vamos demorar mais ou menos uns 40 minutos. Então, se você quer saber algo de mim, saber algo de meu negócio, de como és empreenderias de casa com hijos, com esposo, com família, de como é começar um negócio em casa sem dinheiro, vá perguntando que eu te ajudo. Eu, esse relleno em tarteletas dulces, sim, isso aqui é maravilhoso, em pai, em tarteletas, como se ele ama a outra aqui em cheesecake. É, se você não sabe, amiga, dá para ser aqui, esse mi relleno com sabor de creso crema, é, isso aqui é maravilhoso, hã? É o curso que preço tem, e quando inicia, por favor, quem é que está perguntando aqui? Ana, Ana, mira, Ana, a respeito do curso Formação Relemos Pro, as inscrições vão abrir dia 31, lunes. E, prof, o que tem em teu curso? Eu vou explicar em lunes 31 o que há, mas adelanta algumas coisas aqui, já? É um curso completo que você vai aprender, receitas de queques, queques que você pode asser com água, com leite, com ioura, a mesma receita, tica, vocês não estão entendendo aqui. Uma só receita, você pode usar três tipos de líquido e tener resultados maravilhosos. Receitas econômicas, receitas que você pode asser em la mano, receitas que você pode asser na liquadora e na batidora. Em meu curso, eu vou ensinar você a ser las tortas vulcanes, a decorar tortas vulcanes, como vender. Vou ensinar las tortas slice cake, essas tortas retangulares maravilhosas. Mais de 13 sabores de relenos firmes maravilhosos, já? Todos los relenos firmes, ok? É releno, como decorar vulcanes, tortas vulcanes. Como estruturar tortas artas, se você tá aí, não sabe, é vender tortas más caras, eu vou ensinar isso dentro do meu curso. Eu vou ensinar tortas dos pisos, como estruturar tortas dos pisos. E se eu não me engano, eu tenho uma classe de hasta 3 pisos, já? O curso é um curso virtual, online, gravado. É um curso gravado. Que você pode asser o curso no momento que você deseja, na hora que você pode, quando você pode, já? O curso é gravado, já? Mas tem muito mais, não é só isso, não. E eu não ensino em curso, você só a ser receitas. E eu te ensino um método, uma técnica de como você empreender e tener resultados. De como você vender todos os dias. De como você precificar, eu ensino em curso. Tortas decoradas em la mano, fazer la cuenta em la mano, já? Então, chicas, respondido aí, se você deseja saber mais informações do meu curso, você não perca, não perda, a classe de lunes 31, já? Esta semana vamos ter várias classes aqui no canal do YouTube. Não perca, porque são classes boinazas, já? Más perguntas, chicas, buenos dias. Para quem está ligando aí, dá-lhe me gusta, dá-lhe me gusta. Siga o meu canal aí, ok? E se tem mais perguntas, pode perguntar aqui. Quem está ligando, vá dizendo aí para mim. Não vê mais perguntas, é estranho, não? Vamos ver aqui como são as mensagens. Porque não me saem mais mensagens. Chicas, envia um olá aí para mim. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Buenos dias para quem está ligando. Pode dar mais exemplos, modelos de decorar tarteletas e dulces? Ah, sim, eu puedo hacer classes, chicas. Mira, olha, mira. Esses relenos aqui, meus relenos, você pode hacer cheesecake, pode relenar browns, pode relenar tarteletas, pode relenar tortas, pode decorar vulcanes, pode decorar quequitos, pode decorar quequitos, pode decorar quequitos em inglês. Você pode poner para, é... Você pode, por exemplo, você hace um queque, põe o releno dentro do queque crudo. E aí você vai tendo na torta que sai relena de horno. É, porque esse releno aqui, ele também, ele também pode acer dentro do horno, já? Deixa, tem uma bolita aqui, chicas? Eu vou sacar essa bolita aqui. Tem uma bolita aqui que está... Ai, tem uma bolita aqui de harina que você quedou? Aí tem que tomar muito cuidado, porque aí tem que mover bastante, já? É... Que mais? Pode dar mais exemplos e modelos? Só uma vez a pergunta. Por favor, o preço de custo para conseguir o dinheiro e não quedarmos de fuera? Ô, Ana, ô, Ana, não se preocupe, esquina de você quedar de fuera, já? Mas, o preço é surpresa, é surpresa. Só põe do desir, dia 31. Mas, vamos tener várias formas de pago, já? Vamos poder acer aí também em cotas, já? Então, vocês não se preocupem. Eu vou eablar, vou deixar o número de meu WhatsApp, nesse caso, se eles querem hablar diretamente comigo, já? Não há nenhum problema, que você não pode perder. Preço de recurso, já? Eu sou nova, vendo o teu programa. Me encanta, graças, bem-venida. E, ô, Mayra, bem-venida. Buenas tardes. É um dos seus rellenos que são super espessos e não se movem. Buenas tardes. Esse é um dos seus rellenos. Sim, amiga. Esse aqui é o meu relleno firme. É aquele relleno que eu vi na cuchara. E esse, mas, ao mesmo tempo, é cremoso, não? Ao mesmo tempo, ele é suave e rico. É essa receita aqui que eu estou fazendo para o meu cliente amanhã, já? Amanhã eu tenho tortas que estruturar. E, prof, onde está a receita? É essa aqui do relleno que não se move. O relleno firme para tortas altas. Este é só o meu curso, o curso Formação Rellenos Pro, que vai começar em lunes. Lunes 31, já? Ok, muitas graças, bendiciones. Graças, Anny. Graças a ti, Anny. Chicas, mais perguntas aí do negócio de vocês? Me diz aí, vocês já vendem? Vocês vendem o quê? Quais são os negócios que vocês têm aí na casa de vocês? Quem aqui já tem experiência, já é profissional? Quem aqui está empezando na reposteria? Quem aqui já gana 3 mil al mês vendendo desde casa? Por favor, já? Graças, Ana. Ai, que linda. Dizendo a elas o melhor. Graças, minha linda. Que Deus te bendiga grandemente aí, já, meu amor? Buenos dias. Vá perguntando, chicas, já? Quem de vocês aí já tem negócio desde casa? Quem aí já vende um montão? Vá me dizendo, vou limpiar aqui porque está com as pelotitas que eu não sei de onde, amiga. Eu creio que eu pus alguma coisa malete aqui, já? E você quedou com pelotitas, já? Que não se pode. Me relleno, ele é super cremoso, super firme, maravilhoso. Olá, amiga, buenas tardes, Edivaldo, bem-venido, Edivaldo. Buenas tardes, amiga. Como estás? Olá, olá, olá. Vamos, vamos, vamos ver aqui quem é mais. Mais perguntas, chicas. Vocês aí não estão, o que que estão? Acendo almoço, a hora? Donde estão? Que país estão? Porque aqui já é hora de almoço, não? Vocês nem podem falar, só podem mirar, miss. Só podem mirar, não? Aqui, mira, o segredo. Qual o segredo? Esse relleno aqui é um relleno base blanca, tá? Eu pego, eu pego não. E eu hago vários sabores desse relleno. Ele não vai leite condensada e nem crema de leite. Ele dura sete dias fora de refrigeração, fora de la nevera. 20 dias dentro de refrigeração. Dura seis meses congelado. Você pode decorar tortas altas com esse relleno, sem ter muro de contenção. Sem cinta de contenção. É um relleno caseiro, artesanal, super rico e econômico, né? Então, vocês, amiga, esse relleno hace muita diferença em tu negócio, ok? Quem não sabe, a ser... Ah, olá e de barro. Ah, percebi. Eu sou de Brasil. Você habla espanhol, amigo? Sabe me compreender aqui? Porque eu só puedo hablar em espanhol. Porque lá, mis chicas amadas, queridas, bendecidas, só hablo casteliano, não? Às vezes, eu hablo aqui um portunhol, né, chicas? Eu hablo aqui, né, mis reinas, um portunhol. Mas, quase noventa por cento sabe, né? Acabo de entrar, que é a Etio desde a Venezuela. Amiga, eu estou assistindo aqui, mi relleno base blanca, né? É um relleno firme, maravilhoso, né? Para rellenar tortas altas. E eu estou dando um dos tipos aqui, não? Do que é dos ingredientes? Eu utilizo leite, leite em polvo, margarina. Pera, amiga, se você não tem a receita correta, não? Porque tem certito a medida, você não vai lograr o relleno firme, não. O relleno firme, a receita está em mi curso. Saludo, Juliana, sou inueva em la reposteria, eres un gran iuda em mi empreendimento. Maria Rosé desde a Venezuela. Graças, mi linda. Graças, mi linda. E olá. Mira, eu dou em muitas receitas. Mire, aqui em Micanar, não? Se vocês verem como eu empecei, eu empecei desde o meu departamento, não? Lá, numa cozinha super, super tiquita, não? E eu empecei vendendo quequitos, panquês, já? Eu empecei sem nada, sem dinheiro, sem batidora, né? Eu empecei acendo tortitas em la mano. Por isso, os tequetene aí, ai, eu não tenho batidora. Ai, eu não tenho dinheiro. Ai, eu não tenho isso, amiga. O que os tequetene é desculpa. Porque aquela que quere ser, ace. E é isso que eu pruebo aqui todos os dias. Mira, vai mirar aí minhas receitas no início aí. Já tem quase um ano que está aí no Micanar. Que eu ensino receitas que os tequetene necessitam poder ser em la mano. Receitas que eu vendia todos os dias. Em mi negócio. Que eu gerava, generava ingressos, dinheiro, renta. Entendeu? Então, as minhas receitas funcionam, funcionam. Vamos lá, Júli. Saludos desde Argentina. Pergunto. Esse relleno, pero de chocolate, cacau em polvo, não se dissolve bem. E eu hice, em Tucanay, pero o cacau como granitos. Ah, amiga. Bom, mira. O que os tequetene quer ser? Primeiro, os tequetene quer dissolver o cacau. Então, se você põe o açúcar, aí você vai pôr o leite em polvo. Vai pôr o cacau, aí da Argentina. Aí você vai pôr as lemas, não? Bom, eu não sei qual receita que os tequetene, não? Se os tequetene a receita de relleno firme, que é a minha receita, a minha curso pagada, vai lemas. Se os tequetene a receita grátis, eu creio que não vai lemas, né? Mas de qualquer forma, não importa. Você vai pôr o açúcar, vai pôr a coco, vai pôr o leite em polvo. E aí, você vai pôr o quê? Você vai pôr um pouco de leite e vai mover, vai mover hasta não ter granitos. Agora, mesmo assim, se você tiver problemas, faça o seguinte. Ponga um pouco de leite em la licuadora e licuas com chocolate. E aí, você echa aqui dentro da olla, já a leite licuada com chocolate, com a cocoa. Aí, você não vai ter problemas com granitos, já? Más perguntas, chicas? Más perguntas? Más dúvidas aí? Quer ter que funcione que eu posso responder? Aproveita. Aproveita que estamos em poucas chicas e eu vou conseguir responder todas, já? Quero saber como é o negócio em casa, como empreender, sobre o meu curso, sobre o releno. Vá perguntando aí que eu vou responder todas vocês, já? Listo? Olha, esse releno aqui, amigas, ele é multiuso. Você pode ser esse releno para todo. Se você trabalha dentro de casa com postres, você pode ser postresitos em vaso, não? Pode ser essas tortas em vaso, pode ser marquesas, pode ser todo releno de brownie, tá? Bom dia, bom dia, bom dia, chicas, para quem está vindo. Edivaldo, por favor, pergunte coisas sobre receitas, já, meu amigo? E eu não falo em português aqui, eu só falo em espanhol, ok? Ok, minha linda, respondido Lourdes, Lourdes, que está aí em Argentina, respondido tuas perguntas. Ah, ó, mira, aqui minha linda já começou a esfeçar, ok? Eu que tenho experiência, eu hago já em fogo alto, já? Aí que usaram na oia, já? Olá, minha hermosa, motiva outra vez para que a reposteria desde Venezuela, estou em Equador. Minha, me motiva outra vez. Sim, minha linda, mira, hablando de motivação, mira a história que vou contar aqui a vocês agora, já? Mirem, quando eu comecei a dar classes, ou eu tenho aqui um espaço, eu tenho minha reposteria, né? Eu dou classes aqui presencialmente, mas quando eu comecei, eu comecei a dar classes dentro da minha casa, na minha sala, na minha sala, onde tem um comedor aí, já? E minha primeira aluna, eu me recordo muito bem, que ela tem 80 anos, mirem, vou repetir, minha primeira aluna para aprender decoração de tortas altas, já? Ela tem 80 anos, 80. 80, mirem, esta eu creio que foi uma aluna enviada por Deus. Por quê? Mirem, chicas, eu hoje estou com 37 anos. Imagina, eu trabalho muitíssimo, não é fácil, né? Não é fácil, pero sim é possível, não? Sim é possível para aquele que todo dia desperta temprano, Então, faça tudo, siga, siga uma técnica, siga um mentorado, siga um método, não? Porque você não pode sair aí assendo qualquer coisa, não. Você tem que asser receitas inteligentes que funcionam, não? Que eu pus em prática do meu negócio, que é o que eu ensino a ser aqui. Então, chicas, já te respondo, minha linda, a respeito da marquesa, já? Então, vocês miram, Amiga, a senhora de 80 anos vindo a aprender decoração comigo para aprender a vender tortas. Amiga, eu estou com 37 e às vezes reclamo de la vida, que estou cansada, que trabalho demasiado. La senhora tem 80, 80 anos para vender tortas e contribuir com a família, com seus netos, com seus filhos. E eu, com 37, reclamando que às vezes tem trabalho demasiado. E la senhora querendo vender. Então, vocês miram, miram o exemplo que Deus enviou para a minha vida, que às vezes nós outros temos que agradecer, agradecer a oportunidade que temos, agradecer a vida que temos. Você tem dois braços, você tem saúde, você está aqui hablando, você tem dois olhos. Há pessoas que estão em hospitais, há pessoas que não têm família, há pessoas passando hambre. Você tem aqui internet, você tem um teléfono, que você pode aprender receitas gratuitas e empezar a ganar dinheiro, a generar ingressos, e reclamando de la vida. Ai, que tudo é difícil, não? Então, essa senhora foi um exemplo, uma aluna que foi um exemplo de vida, que eu pensando assim, mira, eu nem tenho 40 anos. Imagina quando eu tiver 40. Então, vocês, eu tenho que agradecer diariamente as oportunidades que Deus me dá hoje e pensar em seguir adelante. Problemas, dificuldades sempre vão existir, mas nós outros temos que tener força, temos que tener fé, fé em Deus, fé que há dias melhores, sempre vai tener coisas malas, pero que tal pensar só em umas coisas buenas? Quanto mais você crê, que você pode, que você consiga e sempre estar de uma forma positiva, pensamentos positivos, Deus, o universo envia mais coisas positivas para a tua vida. Você desperta, ai, eu vou vender, eu vou ser, eu vou conseguir, eu vou empreender, e impeça a ser, e as oportunidades se aparecem. Mas se você é dessas pessoas, que ficam assim, ai, que vida difícil, ai, que isso não funciona, ai, que essa receita aqui, não vende aqui no meu país, ai, que esse sabor, não sei o que, amiga, a persona que só o reclama dela vida, essa persona não tem futuro, só trai, só trai, mas desgraça a um. Então, vocês, amiga, ai, que aproveitaram as oportunidades que a vida dá, eu sonho um exemplo, que estou aqui, tem aí o dano e contribuindo para o teu crescimento. Então, vocês aproveitem essas receitas que estão aí, mira, vá lá atrás, lá em minhas primeiras receitas, eu explicava assim, são videos muito simples, não? São videos muito humildes, pelo la receita que está aí, foi la receita que eu ganava 10 mil, 10 mil dentro de mi departamento e mi cocina, entendeu? Foi com essas receitas que eu empecei mi negocio, foi com essas receitas, entendeu? Que eu pago 4 funcionários, é com essas receitas que eu hoje tenho mi reposteria, é com essa receita que eu estou aqui hoje. Então, se essas receitas funcionam, então, hagam, hagam, porque funciona, entendeu? A Tica perguntou aqui, esta crema pode usar para marquesas? Claro, amiga, estes rellenos aqui, você pode usar para marquesas, para vulcão, para rellenar, para rellenar brown, para tortas altas, isso aqui você acha todo, e outra, você pode cambiar para vários sabores, que é isso que eu ensino e me curso, você não é uma crema para tortas altas, você pode ser esse relleno firme, para todo tipo de postre, é maravilhoso, o sabor é incrível, e econômico, e você está rancos, na verdade, mira, estou começando a vender pedaços, vende, tu, o relleno, me é ido muito bem para começar, sinto, ah, sinta que vá a conhecer, ah, exatamente, amiga, é isso mesmo, mira, as pessoas, inicialmente, quem impeça um negócio, eu vou dizer uma coisa, você não vai começar vendendo tortas caras, você não vai começar vendendo tortas, tortas complexas, você tem que começar com receitas, com troços, com pedaços, com porciones, com tajadas, e a ser, e a ser um sabor, incrível, a ser relleno, incrível, muito bom, para que? Para o cliente, que vai comprar de ti, vai falar, mira, eu comprei essa porção dessa senhora, é divina, que sabor maravilhoso, foi assim que eu empecei vendendo coisas, eu empecei vendendo requitos de 10 soles, 10 dólares, baratitos, já, e aí, amiga, e eu em pouco tempo, já estava ganhando 2, 3 soles, em 8 meses, eu já estava sacando 7 mil dentro de minha casa, com meu filho, com minha família, ah, é trabalho, é, amiga, é trabalho, ah, é cansativo, é, é cansativo, mas amiga, é melhor trabalhar em casa, ou trabalhar em uma empresa, entendeu, e ser esclavo de outra persona, o que é melhor? Ah, me diz, eu prefiro trabalhar para mim mesma, é, de verdade, a maneira como há, as contarias, buenas vibras, graças, minha linda, graças, oh, muitas graças por responder, graças, graças, já, então, mira, é muito importante, despertar com ganas, sabe, despertar com ganas, de falar, vou acer, vou selecionar uma receita, eu vou acer isso aqui, vou vender hoje, aí, que tem meu pensamento positivo, perdona-me, vou louque, quase mioco, já, aí, tem que tomar cuidado, quando está caliente, é demasiado, em peça a ser, plof, 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 já, a 1 não está, mira, mira, a receita, mira, como é linda, não, mira, mira, como é super lisa, pero, não está no punto, já, aqui, falta um bastante, você sabe vender, o produto mesmo, parabéns, é, graças, Edivar, é, Marlene, Juliana, olá, Marlene, buenos dias, desde Venezuela, como estás, já, chicas, eu estou aqui, para responder, dúvidas e perguntas, a respeito de los rellenos, a respeito de mi curso, já, é, às vezes, de mi persona, se usted quiere saber, Julie, como usted empreendeu em casa, como eu vendo todos los días, se usted tiene alguna duda, que eu pueda contribuir, porque, o que pasa, essa live, que eu estoy haciendo aqui, ahorita, é porque, eu tengo este relleno, para entregar amanhã, para um cliente, então, é, como eu tenho que me quedar aqui, 45 minutos, então, é hora de dizer, ah, eu vou abrir uma live, e se as chicas entrarem, tiverem alguma duda, alguma coisa, eu vou respondendo, não, é para isso que, que funciona a live de oi, então, se usted, quere perguntar, aí, pode perguntar, aproveite aqui, aí, poucas personas, oi, né, aproveite, aproveite, que, que, eu respondo, tu pregunta, está, ya, estou vendo aqui, daqui, mais de um ratito, porque o relleno, vai se quedar, super maravilhoso, Buenas tardes professora Graças por estar pendente Graças a vocês por estar aqui comigo Me quero muito feliz De tê-las aqui em meu canal Que Deus bendiga grandemente E oro por vocês sempre Agradeço eternamente Para Deus ter enviado vocês aqui Em meu canal E em minha vida E eu espero realmente Poder contribuir com o crescimento profissional De cada uma Eu me quero muito feliz Que eu recebo muitos testigos Mira, eu vou contar Uma história aqui para ti Mira, essas classes Que eu comecei a dar Gratuitas Essas receitas que estão em meu canal Estão aí, de queques Está aí, tudo aí com as receitas Completidas O que passou? Um senhor, uma família Eu nem sabia, depois que ele me enviou Vocês sabem que aqui Em Lima, Peru Um panquê Um pudim Uma torta Um bolo Aqui Se chama queque Aqui é queque Queque, não? Então vocês Por isso que eu hablo Muito queque, não? Então Então, no início Quando eu comecei a fazer videos Aqui no canal do Youtube Eu hablava muito queque Queque, 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 queque Não? Depois eu fui aprendendo Que em outros países É biscoce Outro é Torta Outro é panquê Outro país é pudim Né? Tem cada país aí Tem uma forma diferente Né? De hablar, não? Então vocês Mira Aí, o que passa? Um aluno Empeçou Um seguidor Ele nem era Meio aluno Empeçou Empeçou A ser misqueques Ele seguiu Mira Pensa numa persona Que mirou Mis classes de ventas Porque Há muitas Dicas Aqui Que só miram Mis classes de receitas Mas o ouro Né? O diamante Está em mis classes De ventas Porque Mira A receita Amiga Não hace milagre O que você tem que saber Hacer É uma buena receita E tener uma estratégia De venda Como vender Ó Mira Os pilares De um negócio Exitoso em casa Saber comprar insumos Tener receitas Inteligentes E saber vender Uma estratégia De marketing Porque Primeiro Se Primeiro Se vende E depois Que é A ser torta Não é A ser torta E depois Vende E eu ensino isso Em muitas classes Gratuitas Aí E eu vou Acer Esta semana Por exemplo Manhã Na lunes Na tarde Tengo Classe De como Vender Todos os Dias E essa Classe De verdade É mais Importante Do que La receita Porque Porque Me diz Me diz Aqui Você Há Um Que Super Rico Pero Se Você Não Sabe Vender De que Adelanta Você Saber Há Ser Uma Receita Super Rica Se Você Não Sabe Vender Se Você Não Sabe Como Conquistar O cliente Então Se Amiga Essas Classes De Venda É Muito Importante Você Vê Aí O que Passa Nas Classes De Receita Eu Tengo Lá Mil Mil Visualizações Aí Na Classe Que Eu Ensino De Vender Aí Eu Tengo Lá Duzenta Cem Eu Falei Gente Eu Não Sei Essas Persona Se As Receita Como Que Elas Vendem Porque Se Elas Não Tem Técnica Né Não Tem Um Método Que Truco Elas Usam Entendeu Excelente Essa Motivação Graças Está Mostrando Conocimentos E Experiências Muitas Graças Então Graças Melinda Quem Comentou É Yerenia Mora Graças Menino Mira Olha Eu Vou Dizer Uma Coisa Para Você Eu Empecei A Vender Tortas Melhor Eu Empecei A Vender Coisas Em Lacai Quando Eu Tenia Doze Anos Eu Vengo De Uma Família Muito Humilde Eu Vendo Eu Vendo Praticamente De La Selva Ya Realmente Eu Vivia Em La Selva Eu Nasci Num Lugar Que Donde Eu Nasci Donde Nasci Eu Tomava Banho Em Rio Lavava Roupa No Rio Entendeu Não Tenia Banho Hacia Banho Lá Abra De La Árbol Ya Então Mira Se Planchava La Cozina Tinha Que Poner Madeira Fuego Não É Cozina Assim Eu Cresci Num Lugar Muy Humilde Muy Humilde E Aí Mis Papás Quando Eu Tenia Uns Sete O Anos Foi Vivir Em La Cidad Sali Del Campo De La Granja E Aí Nos Outros Fomos Vivir Em La Cidad E Legou A Mi Família Passou Muita Dificuldade Muita Dificuldade E Aí Com Doze Anos Eu Tenia Que Vender Cosmin Mamá A Cia Polo Frito Min Hermano Salia Para Vender Helado Em Lacae Entendeu Eu Não Tenho Vergonha De Desir Não Quando Eu Tenia Doze Anos Eu Pedi Para Min Mamá Uma Bice Sabia Que Min Mamá Ablou Para Min Com Doze Anos Que Eu Tenia Que Trabar Guardar Dinheiro Por Um Ano Para Em Dezembro Em Navidad Comprar Min Bice E Ela I I So Trabar Ela Comprou Essas Revistas Tipo De Jessica De Avon De Vender Cosas E Eu Saia Em Lacae Casa Por Casa Olá Casa Por Casa A Vender A Vender Porque Se Eu Quisera Una Bice Eu Tenia Que Trabar Com Doze Anos Eu Já Trabarrei Com Quatorze Anos Em Casa De Família Sendo Ninheira Limpando Piso Já Então Com Dezesseis Eu Trabarava Em Tendas De Ventas Então Amiga Eu Não Nasci Em Cuna De Oro Eu Não Nasci Cuna De Oro Então Eu Tenho Muita Experiência Eu Entrei Mira Aí Depois Eu Cresci Deus Levou Minha Mamá Quando Eu Tenia 14 Anos Minha Mamá Se Morreu Graças Se Foi Perdi Ela Me Quero Assim Aqui De Hablar Mas Ela Hice Um Excelente Trabalho Com Migo Graças A Deus Me Ensinou Tudo Para Ser Uma Mulher Forte De Aprender As Cosas Quando Ela Se Foi Eu Já Sabia Cozinar Eu Já Sabia Hornear Eu Já Sabia Ser Pão Eu Já Sabia Ser Todo Entendeu Então Eu Empecei Minha Vida Nas Vendas Quando Eu Tenia Doze Anos Quando Eu Tenia Dezesseis Eu Já Trabarrava Registrada Em Administração Trabarrava Em Multinacionais Em Vendas Eu Trabarrava Em Marketing Marketing Vendas Não Tem Essas Tendas Essas Cadenas De Home Center Tipo Sodimac Não Sei Se Há Entre O País Home Center De Materiais De Construção Eu Era Gerenta General Aí Mas Amiga Quando Eu Empecei A Trabar Na Empresa Eu Era Vendedora Entendeu Lá Lá No Início Já Então Amiga Oi Já Estou Terminando Oi Oi Eu Tengo Eu Tengo A Experiência Gigantesca Em Vendas E Marketing Entendeu Então Eu Não Nasci Ayer Estou Aqui Te Ensinando Uma Coisa Que Eu Estou Te Ensinando Uma Coisa Que Eu Sei De A Ser De Orro Cerrado Então É O Que Eu Te Digo Siga Minhas Orientaciones De Vendas Minhas Classes De Vendas Porque Meu negócio Eu Empecei Do Zero Dentro De Um Apartamento De Uma Cozina Um Evo Eu Não Tenia Batidora Não Tenia Nada E Oi Mira Oi Eu Tengo Na Escuela Oi Eu Sou Professora De Reposteria Em Pouco Tempo Em Pouco Tempo Né Isso Que Sabendo Gestionar Um Negócio Sabendo Precificar Sabendo Ganar Dinheiro Com Quero Saber Dela Receita Você Não Quero Saber Dela Técnica Você Não Quero Saber Do Método De Como Tener Um Negócio A Ser Uma Gestión De Um Negócio Então Se Aprenda É Isso Que Eu Ensinio Em Curso Vou Abrir Aqui Inscrições Em Lunes Formação Relenos Pro E Eu Vou Ensinar Tudo 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 Que Eu Sei Dentro Deste Curso Não É Só Receita É Um Montão De Receitas E Toda Minha Vida Minha Experiência Todita Tá Todos Os Errores Que Eu Cometi Você Não Vai Cometer Se Você Entra Para Formação Relenos Pro Entendeu Lá Eu Te Ensino Todo Todo Juliana Conheci Tarde Viu O Principio E Os Materiales Amiga Este Releno Aqui É O Mireleno Mireleno Firme Este Exclusivamente Aqui Ele Só Está Dentro De Minha Curso Este Mireleno Aqui Que É Sem Leite Comensada Sem Crema De Leite E Que Este Releno Aqui Ele Dura Sete Dias Para De Refrigeración Né Vinte Dias Na Devera Seis Meses Conrelado Este Aqui O Te Só Vá Ver Dentro De Mi Curso Formação Relenos Pro Las Inscrições Em Peça Em Lunes 31 E Duvidas Você Pode Perguntar Aqui Para Mim Linda Ya Graças Graças É É Uma História De Dificuldade Não É Assim Vamos Hablar Que É Muito Bonita Não Porque Não É Muito Bonita Mas É Realidade É Minha História E Eu Não Tenho Vergonha De Elia Porque Se Eu Estou Aqui Hoje Ensinando Este Canal É Graças Toda Esta Carga Esta Experiencia De Vida Que Deus Me Proporcionou Estar Aqui Com Esteles Ya Minha Linda Mira Minha Vamos Ver O Punto Do Releno Ya Aún Falta Aún Falta Aqui Um Poquito Ya Buenos Dias Buenos Dias Ô Bé Que horas são Ya Vou Ter Que Terminar Minha Classe Listo Mis Lindas Listo Listo Mis Lindas Ah E Eu Vou Tener Que Sali Dela Live Ya Ya Eu Vou Agradecer O Tempo Minha Eliana Já Está Quase Na Punto Ya Pero Passou Uma Situa Aqui Que Eu Vou Ter Que Sali Ya Então Vocês Miram Manhã Manhã Tener Classe De Como Vender Todos Os Dias Aqui No Youtube 4 Dela Tarde 4 Dela Tarde Ya Entons Manana Olá Entons Manana Nos Vemos Manana 4 Dela Tarde E Te Conto Tudo Hacemos Conquista Amiga Micurso Usted Pode Comprar Desde Venezuela Pode Comprar Desde Nicaragua Pode Comprar Desde Arada Saibita Usted Pode Aceder Micurso No País Que Desea Usted Pode Acer Os Pagos Micurso Em Qualquer Moneda Del Mundo Não Te Preocupes Ya Pera Manana Eu Explico Isso Para Ustedes Ya Minhas Lindas Ya Mira Vou Apagar Aqui A Hora Porque Necessito Salir Volando Ya Uma Situação Aqui Manana E Eu Conto Para Ustedes Ya Para Quem Está Llegando A Hora Já Estou Salindo Ó Muitíssimas Graças Por Todo E Nos Vemos Manana En La Classe En La Tarde 4 De La Tarde